Oi gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para o primeiro vídeo oficial de 2018? Hoje eu fui comprar o meu material escolar, eu comprei algumas coisas Só que eu não comprei tudo em uma loja gente, por isso que eu não gravei tudo pra vocês Mas vocês vão acompanhar em outro vídeo, assim, que eu vou mostrar o meu material Vou fazer vídeos de faça você mesmo, que eu sei que vocês gostam E vocês já estão me pedindo, me cobrando e esperando por esse vídeo Gente, eu comprei basicamente um pouco de cada coisa Então eu espero que vocês gostem do vlog Se vocês derem muito curtido esse vídeo, eu volto com muito mais de material escolar Eu estou preparando várias coisas legais pra vocês, dicas e muito mais Dicas tanto pra escola como pra faculdade, né? Como dar dica pra faculdade pra vocês que estão entrando aí Que muita gente está me perguntando sobre como é estudar direito O que deve fazer, que curso Ou então tem meninas que estão no último ano, este ano E que este ano ela vai ter que decidir o que ela vai querer fazer, né? Então eu vou ajudar vocês, vai ter muitas dicas Muitos vídeos engraçados também E é isso aí Deixa seu joinha Comenta aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver aqui no canal Ah, chega de papo E me siga também no Instagram Que tá aqui Vamos lá Oi gente linda Tudo bem com vocês? Vamos começar um vlog hoje, gente? Olha só o vlog que vai ser hoje Eu resolvi, hoje é dia 5 de janeiro E eu resolvi comprar os meus materiais Mas vocês vão me perguntar assim Bru, mas você compra material? Você estuda? Claro que eu estudo, gente Por mais que eu esteja formada já Mas eu estudo, sempre estou estudando Estudando a palavra de Deus Estudando direito, que eu amo muito E agora, principalmente porque agora eu faço curso, né gente? Eu tenho curso de espanhol E agora eu vou começar também o meu curso de inglês Então eu preciso de material De canetas, de caderno, de coisas fofas Que vocês entendem bem, né? E eu mesmo, gente Eu sempre fui assim Sempre amei a papelaria E quer me ver feliz Me leva numa papelaria Pois é, bem assim Então hoje eu vou fazer algumas comprinhas E vocês vão acompanhar, né gente? Porque eu não sei o que eu vou comprar Eu já tenho muita coisa comigo já Porque, gente, eu sou dessas Que compra antecipado E às vezes não usa Daí, né? Tipo, você usa depois, né? Tipo assim Tipo a minha agenda, gente Eu comprei duas agendas no passado E eu acabei não usando as duas E sobrou uma Então uma eu vou usar esse ano, né? Que a gente usa sim Não pode desperdiçar Mas a gente tem que comprar mais Porque... E também, gente Vai rolar vários vídeos legais Vai rolar, gente Então acompanha aí Eu tô indo Vamos comigo Principalmente vídeos de faça você mesmo Que eu sei que vocês gostam Ai, vamos lá? Gente, uma pergunta pra vocês Por um acaso vocês já falam alguma língua? Seja espanhol, inglês Vocês já falam? Vocês sabem Vocês vêm me acompanhando Que eu tô fazendo curso de espanhol Que eu sempre gostei de espanhol Gente, eu amo Eu sempre viajo pra lugares Que hablam o espanhol Mas também O importante É você aprender inglês E eu já fiz a minha matrícula Gente, esse ano Eu vou aprender em nome de Jesus E eu queria saber De vocês Se vocês Já pensam em fazer Já fazem Porque eu tenho um lugar Pra indicar pra vocês Que é muito bom Eu ouvi muitas coisas boas Inclusive Uma professora de espanhol Diz que é ótima Essa escola de inglês Que é a Rockefeller Então se por um acaso Vocês precisarem Aprender uma língua Aprendam lá Ok? E depois me dizem O que vocês acham Agora chega de papo Vamos Que eu estou atrasadinha Caderno da Barbie Gente Caligrafia Mas como eu não faço Será que tem alguma capa Assim legal? Ah, eu quero Dessa capa ali Mas eu tenho já essa capa Esse aqui foi uma agenda Minha que eu usei Como diário bíblico Gente Era bem grosso Então Ai, Pet Pet é fofo Vamos ver aqui Gente Esses daqui Eu já pequei Tem que ser muita caneta colorida Ai, eu gosto dessas Assim Pena que não tem rosa Lomalax 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 Eu amo lápis de cor Eu sempre, gente Faço desenhos Gente Olha essa régua Que legal Olha, é flexível Ai, eu vou morder isso aqui, gente Quero também Foi a mami que achou Porque eu vi ali Nem vi que era flexível Ai, que bonitinho O caderno pequenininho Mas também é muito importante, né Para anotações Qual que é mais bonito? Bom, gente Não sei o que precisa Eu fiz uma listinha De coisas assim Que eu uso, sabe E algumas outras coisas Que eu compro, assim Principalmente pro canal Kids, né Então, não sei Então, tô vendo aqui Analisando Vamos lá Qual será que a gente escolhe Imagina, né, gente Rosa Mas eu gostei dessa Bem pink Bom, eu não mexo mais com isso Mas como eu tenho canal Kids Eu tenho primos Então a gente sempre se diverte Então a gente sempre se diverte Tem que levar massinha O giz de cera Porque vai ter muitos vídeos aqui Pintura a deda É essa que você falou? Ah, a mami já tinha falado Evias a gente usa Para o nosso vídeo De fazer você mesmo Esse aqui tá barato Cola eu preciso Deixa eu pegar essa Fita adesiva A gente sempre usa Da vez passada Eu levei uma rosa clara Que eu já mostrei pra vocês Já vou levar uma pink agora Agendinhas não pode faltar Só que eu queria uma diferente Barbie, Barbie, Barbie Bom, gente linda Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de deixar o seu vídeo de like Me seguir no Instagram E se você tá vendo de paraquedas Agora aqui no Indinho Cor-de-Rosa Vai aqui embaixo Se inscreva Ativa o sininho de notificações Fiquem ligadozinhos Porque vai ter muito vídeo De escola Ok? Um big beijo Aliás, né Eu sempre esqueço disso É um milhão de beijos Cor-de-rosa No coraçãozinho de vocês Que Jesus ilumine e abençoe E até a próxima, gente Tchau